Convido você a interceder pelos nossos irmãos cristãos perseguidos. Muitos cristãos estão perseguidos no mundo inteiro e a gente recebeu uma notícia de um adolescente que foi martirizado lá na Índia. A gente tinha uma foto muito forte do que aconteceu com ele, mas a gente não vai passar. Eu vou lhe contar o que aconteceu. Ele era hindu e há dois anos atrás ele se tornou cristão e se converteu e começou por causa disso a ser perseguido na sua pequena aldeia lá no estado de Bihar, na Índia. E o que aconteceu? Ele começou a ser perseguido pelos seus antigos amigos hindus que estavam brigando porque ele havia se convertido, mas ele dizia que queria perseverar na fé cristã porque ele tinha encontrado a salvação e Jesus tinha se batizado, estava vivendo uma vida nova e eles não aceitavam isso e diziam que ele voltasse para a religião hindu e ele não aceitou. E diz que queria ser cristão, ele trabalhava, tinha 12 aninhos, trabalhava vendendo verduras na feira. Quando saiu às 6 horas da manhã, eles queimaram o corpo do seu próprio amigo com ácido. 60% do corpo dele foi queimado, ele foi para o hospital na cidade de Patna e aí está coberto, essa foto a gente colocou, ele está coberto, mas o corpo dele ficou completamente queimado e ele acabou não resistindo e acabou falecendo. A gente também tem uma cena do seu sepultamento, as pessoas rezando por ele lá na Índia e essa perseguição tem crescido assustadoramente no ano de 2020. Os cristãos estão sendo o grupo mais perseguido na Índia e um estudo fez que os cristãos estão sendo o grupo religioso mais perseguido no mundo. Mas não somente isso, está acontecendo também um fenômeno que com frequência se repete no Paquistão, que é um país de maioria muçulmana e lá eles fazem sequestros de adolescentes. Meninas de 12, 13, 14 anos são sequestradas e depois eles inventam um documento falso e elas aparecem agora casadas com muçulmanos e os pais não têm direito a nada e as meninas não têm direito a nada. Essa é uma das meninas que o pai estava chorando, ela tem apenas 14 anos, ela foi sequestrada com 13 e agora disseram que ela apareceu com um documento falso com 19 anos e casada com um muçulmano convertida à força. Então, essas histórias se repetem e eu queria apresentar isso para que a gente reze pelos nossos irmãos cristãos perseguidos que precisam da nossa oração. Nós podemos aqui no Brasil, os nossos irmãos que nos acompanham de Portugal, de vários outros países onde a gente pode viver livremente a nossa fé, mas há muitos lugares onde ser cristão é contar com a possibilidade de morrer no mesmo dia por causa da sua fé. Então, eu convido você a, nessa dezena, rezarmos pelos nossos irmãos cristãos, pedindo a força para eles que vai fruto da nossa oração. Música Música Música